O que é o Chato? Não tem medo de si mesmo, não teve medo de sair de Mendonça e de converter-se um dos principais criativos argentinos de referência. A sua retórica nasce da lealdade que tem a si próprio, à sua experiência e à vontade. Partilha sempre o que pensa, com exatidão, sem floreados e sem filtros. Não tem medo de mostrar o seu portinholo nas palestras. Se só as perde a ouvir um gênio, desenganem-se. Para ele nada é absoluto e o gênio é muito relativo. Pratique o que pensa, sem queixinhas e logo se vê. Diz muitas vezes, es lo que es, não passa nada. O Miguel aposta na criatividade sem medos, como poucos CEOs da publicidade o fazem. É uma espécie de robô programado para fazer da criatividade negócio. Como todos os robôs, medo é uma cena que não assiste o Miguel. O programa do Miguel é simples e tem apenas três linhas de código. A cultura que gera a criatividade que vende, vem das pessoas. A criatividade que vende é a que toca às pessoas. Queres, queres. Não queres, vai ao outro lado. Se há alguma coisa que têm em comum, é que não têm medo. Juntos, não tiveram medo de superar as expectativas e converter a Léo Brunet, Lisboa, numa das agências mais criativas da network. E a Lola, uma das redes top 5 mundial. E o mais impactante de tudo, nenhum dos dois tem medo de voltar a trocar fraldas, mesmo já tendo filhos adolescentes. É com muito prazer que apresento o Miguel e o Cháu. Olá. Olá. Olá, olá. Opa, opa. Vocês sabem que eu não falo português, não é? Vou tentar falar, será. Bom, a ver. Não posso dizer algo ou não? Quer dizer algo para começar? Não, não, não. Tu português é melhor que o meu português. Bom, a ver. A ideia é um pouco... Já não falo nada de português. Se não entende, foda-se. A ideia é um pouco falar de a relação que tenho com este tipo, de que temos entre os dois, durante todo este tempo, estes 12 anos que trabalhamos juntos. E contarles um pouco como temos ido construindo esta confiança, que é o que vai unir toda a charla. Espero que seja bastante rápida para que depois podamos fazer perguntas, que é o que me parece mais interessante. Creo que nós dois temos um binomio que é bastante interessante, que é... A mim me gusta muito entender do negócio, porque eu acho que se eu entendo do negócio, pode fazer melhor criatividade. E a ele gosta muito entender como funcionam as ideias, porque sabe que essas ideias generam negocio. Então, esse matrimônio nos funcionou muito bem ao longo de todo este tempo. Eu vou ir contando um pouco como foi crescendo esta confiança, historicamente, que me parece que o conta bonito. E por que é que isto é importante? Porque, no fundo, o nosso produto, o produto que nós vendemos, são as ideias. E é isso que nos une aos dois. A mim, mais numa perspectiva comercial e de negócio, mas para ajudar a vender o nosso produto. A ele, mais numa perspectiva de fazer um produto cada vez mais competitivo e de ajudar a fazer o negócio a crescer. É importante que entendam que a confiança, que é uma coisa muito bonita, mas que gera negócio. Ou seja, faz business. É genial, mas também traz dinheiro. A confiança... A ver, para que se me vai. Business espanhol como é isso. A confiança ajuda as ideias. Ou seja, é muito importante transmitir confiança para o cliente e ganharse a confiança. A confiança não é algo que te dão, é algo que você tem que ganhar. Então, isso é muito importante a hora também de que as ideias mejoren. Muita gente pergunta, como fazem para vender essa ideia? Como convenceram ao cliente de comprar essa ideia? Porque confiam em nós. Isso é muito importante a hora de entender por que é tão importante a confiança. E quando estamos na arena, e na arena quando estamos a vender as ideias ao cliente, obviamente que nós discutimos antes na agência. E preparamos como é que vamos apresentar, como todos vocês fazem. O critério que eu utilizo sempre é o critério dele. O meu critério, porque não sou especialista em criatividade, é sempre a seguir o critério dele. Sempre. Para o bom e para o mal. E já aconteceu que houve campanhas que não saíram tão bem como nós gostaríamos. Mas sabemos-no e vamos melhorando pouco a pouco. Mas o meu critério em ideias é para ele uma curiosidade, a minha opinião. Mas a opinião dele para mim é o que vale, e eu vou até o fim do precipício para vender a ideia que ele considera ser melhor. É importante que essa confiança que Miguel tem nas ideias, gera confiança que se vai contagiando. Então, toda a gente confia em seu equipo, confia em seu cliente, os clientes confiam em seu equipo. O que tem a ver a confiança é que contagia. Então, bom, vamos contar um pouco a história desta que levamos nós. Nós nos conhecemos, em Leo Burnett, há muito tempo, e o primeiro que passou, o que começou a construir a confiança, foi o apoio de ele. O que acaba de dizer ele, para mim, é a clave da magia. Que é que ele entendiu que a creatividade era o que havia que apostar. Ou seja, ele disse a este tipo, acorde, aparte, perfeito, estávamos em Leo Burnett, e os accounts estavam discutindo que iba a ir a uma campanha que eles não queriam apresentar, a campanha que eu queria apresentar, e queriam apresentar a dos accounts. E ele, que era o CEO, disse, não, vocês não entiendem, a decisão a tem ele, não a tem vocês. O que ele diga que se presenta, se presenta. E a partir daí, obviamente, foi a primeira reunião na que tínhamos, que tínhamos que decidir por onde íamos, como íamos a trabalhar juntos. Eu disse, este tipo entende como ele vai, mal não foi. Então, entendemos que esse era o jogo. Ou seja, ele, falávamos e ele tinha seus argumentos, e que sei eu. Eu acho que também é importante, do lado do criativo, escutar o outro ponto de vista, todo o tempo. Não tenho a verdade, todo o tempo. É interessante, é interessante, mas eu acho que isso é melhor. Ou, muda isso, muda isso, mas isso é melhor. Mas a decisão, sempre, em todas as agências que temos estado, em todos esses 12 anos, a decisão final, a tem o criativo. A decisão a toma o criativo, não a toma o conta, não a toma o planner, não a toma ninguém. Eu sinto-me continuamente, ao dia de hoje, depois destes anos, continuo a sentir-me quase um ignorante a avaliar ideias. Em comparação com ele, ou com muitos de vocês que estão aqui, eu não tenho o critério que vocês têm, porque não é esse o meu métier. E é bom dar o passo atrás e deixar quem sabe, quem tem o critério, que o tome, que aposte e eu apoie. E quando chega a minha vez, eu faço a minha parte do trabalho. Eu acho que é importante isso, internamente, muitos de vocês devem passar, que a agência lhe pide ao cliente confiança. Não, tem que confiar que isso está bom. Mas o que estão apresentando, não é o que saiu da cabeça, ou dos planners, ou dos criativos, mas é uma modificação em torno a os miedos que pode ter a parte do negócio, frente ao perder o cliente. Esse é o pior erro do mundo. Quando você faz isso, você perde. Porque o cliente deixa de crer, porque te está pagando por as ideias, te está pagando por o pensamento. Se você está simplesmente dando o que ele te pediu, estás começando a acabar a tua morte. Havia uma... O outro dia eu estava ouvindo um podcast de David Droga e disse uma coisa muito interessante, que dizia te despiden por o que disseste que ibas a fazer e não fizeste. Quando te contratam, te contratam porque sos creativo, porque existe um problema. Mas uma vez que estás dentro, começas a ir cedendo espaço. Empezas a ceder, a ceder, a ceder. Uma vez que cede esse espaço, te despiden. E contratam alguém que lhes promete que não vai ceder esse espaço. Então é muito importante frenar antes, porque senão te vão despedir. Tarde ou temprano o cliente vai deixar de trabalhar com você. Por quê? Porque não te vai querer. Nunca esquecer essa máxima de qual é o nosso produto. O produto que nós vendemos são ideias. E as ideias que vendemos não pertencem a nenhum cliente. Pertencem-lhes tanto a eles como a nós. Por isso têm que ser boas. Por isso as defendemos. Por isso utilizamos o não. Muitas vezes utilizamos o não. O não construtivo. Não é o não porque não. É o não com uma razão concreta que protege a qualidade do trabalho dos dois. Marca e agência. Até o último minuto, o trabalho que a agência faz é da agência. As pessoas querem trabalhar na agência. O talento quer vir para trabalhar connosco. Ou mais clientes querem trabalhar connosco. Não é porque o nosso edifício é muito bonito que é. Não é porque temos miúdas muitas giras na agência. Que também temos. É porque o trabalho da agência chama talento e chama outros clientes. E para que esse trabalho seja como é, é preciso saber defendê-lo. É preciso ter uma ambição muito forte ao nível estratégico e criativo. Uma auto-exigência muito forte, muito difícil. Custa muito chegar a uma grande ideia. Eu digo muito isto aos accountos. Chegar a uma ideia muito competitiva custa muito trabalho. Custa muitas horas. Custa muita autocrítica. Custa muito dizer não, não chega ainda. Não, tem que fazer mais três horas. Tem que fazer mais três dias. Tem que fazer mais dois fins de semana. Quando se chega a essa ideia, tem que se saber proteger. A opinião do cliente não vale para definir tudo. Não pode. Nós estamos numa agência agora da qual somos responsáveis na Europa, que é em França. E não tenho problema nenhum em partilhar convosco. A cultura da agência estamos a transformá-la. Mas muitas vezes surge uma ideia nas nossas conversas. Porque a moeda troca são as ideias. E o comentário que ouço, quando muitas vezes alguém fala de uma ideia pela primeira vez, o comentário que ouço é o cliente gostou. E o primeiro comentário que eu gostaria de ouvir é nós gostamos e porquê. E depois o cliente. Se o cliente gosta, ótimo. E não é por o cliente em segundo plano. É porque ele paga-nos para ter uma opinião. E é importante que todos na agência tenham uma opinião sobre o produto. Respeitando quem é o especialista por elas. Sempre. Outro dia, outros chatos, ontem, falavam num podcast do Nicoló, com uma experiência super interessante. Que dizia que, para ele, era super fácil gerir a agência. Tudo o que na agência ajudasse a fazer uma ideia boa nascer, era bem-vindo. Tudo o que está contra, fora. Fora significa fora da agência. E se a pessoa tem que sair da agência, tem que sair da agência. O produto é o epicentro de tudo. É fácil dizer, nem sempre fácil de implementar, porque há leis laborais que muitas vezes dificultam a aplicação dessa máxima. Mas seria bom, para a competitividade, não só da nossa indústria como de outras, que a obsessão pela qualidade do trabalho fosse essa, e que a determinação dos gestores para defender a qualidade do produto para os seus clientes, também fosse essa. Estou a falar muito. Sim. Eu vou estar a falar agora. Bom, a ver, a ideia de cá é, tipo, em cada lugar que fomos, quais foram os aprendizagens? Já logo vão ir vendo. Então, desde cá, o aprendizagem foi confiar no produto, coisa que o senhor fez, confiar no criterio. Esos foram os primeiros passos para ir construindo a confiança. Há uma parte importante que é, se isto não gerava resultado, não servia. É importante ir midindo todo o tempo o que vamos fazendo. Generou resultados, não foi bem em business, ganamos um monte de coisas, criativamente, não foi muito bem também. Não vou explantar muito nos resultados, mas sempre vai ir, isto é o que aconteceu, isto é o que aprendimos, estes foram os resultados. Depois nos fomos ao Euronet de Iberia. Em realidade, me fui eu só. Miguel se quedou gestionando Portugal, ele era o responsável de novos negócios ibéricos. Eu me fui com outra socia a Madrid. E, bueno, me levou alguns. Nos fomos alguns para lá e fizemos como uma divisão de os equipos. Não trabalhamos juntos todo o dia. Ou seja, ele estava... Em alguns projetos nos veíamos e em alguns projetos não. Ou seja, no dia a dia não nos veíamos. Isto, para mim, nós nos veíamos e dizíamos, não vai funcionar. Ou seja, nós queríamos seguir trabalhando juntos. Por isso também é importante... A ver, acho que está melejando. Nós sabíamos que íamos a trabalhar juntos em algum momento. Ou seja, sabíamos que era momentâneo esse passo por Iberia. Ou ele se ia vir a Madrid e nós juntos íamos a trabalhar em Iberia, ou nos íamos a ir a outro lugar. Porque eu não tinha a confiança que tinha com a minha gerente. Ele sim tinha a confiança que tinha com os criativos que estavam em Lisboa no momento, com Renato e com Eric. Sim, tinha a relação. E eu tinha a boa relação também com Renato e com Eric. Mas não tínhamos com a Madrid. E Madrid era o epicentro do negócio. Ou seja, era muito mais grande Madrid que Lisboa. Então, sabíamos que ao corto tempo isso ia acontecer. Isso é o que nos ensinou que começamos a pensar a mais longo prazo. Ou seja, nós nos levamos bem. Vamos ver como fazemos para... Ui, chegou a policia. Acabou. Perdão. Então, não tenho os papéis. O descobriu. Então, que é o que aconteceu? Sabíamos que se ia ir. Ou seja, sabíamos que isso ia terminar. Nos ensinou a pensar a longo prazo. De hecho, o que aconteceu foi... Não nos foi tão bem. A eles foi muito bem com business. Ganaram muitos negócios em Portugal. Nós, em España, não nos foi tão bem. Creativamente, sim, porque tínhamos um equipe creativo muito bom. Era o melhor que tinha a agência. De fato, era tão bom que me o levou depois todo a Portugal. A Lola. Depois nos fomos a Lola. Me invitan a mim a ser socio de Lola. E aí, sim, eu digo a ele, irmão, esta é a nossa. Nós temos que ir os dois juntos aí. E nos fomos os dois juntos a Lola como socios. Que isso também foi muito bom. E aí aprendimos... Lola, foto de Lola. E aí, sim. E aí, o que aprendimos também foi a confiar na importância de trabalhar com um equipe. A mim me passa agora. Nós agora nos fomos a París e não pudimos trazer equipe. O problema é logístico. Não pudimos trazer equipe. E o sofremos, mas de uma forma terrible. Ou seja, se você confiais em teu equipe, não perdas a teu equipe nunca. Porque se... Isso é um valor, mas parece tonto, parece mínimo, mas é o dia e a noite. Ou seja, eu sigo tanto a trabalhar com a gente com a que eu tenho confiado, que eu tenho trabalhado, sempre tento ver como posso voltar a trabalhar com isso. Porque confio nisso. Porque confio que juntos vamos a chegar mais longe. Porque confio que juntos nos entendemos. Jogamos de memória, muitas vezes. Le mandava a Juan ayer ideas de... Juan, que te parece? Porque confio em seu criterio. Entendem? Porque não trabalhamos juntos todos os dias. Confio em seu criterio e o mesmo eu faço com gente que está em outras agências. Isso é um valor, mas... indimensionável. E depois outra coisa importante, também foi... tem que ter confiança em um mesmo. Isto é uma coisa que, em geral, digo a Portugal todo o tempo. Creãnsela. Creãn que son bons. A direcção de arte que eu vejo nas paredes de cá é muito melhor que a que há em París. Pero 100 a 1. Creãnsela. Nós nos levamos agora a París um equipe de portugueses freelance que eu fui buscando por Behance, todos jovens, porque queria que os franceses vieram a qualidade do diseño que tinham os portugueses. E os rompieron os portugueses. Ou seja, a gente se quedou louca com a qualidade do talento portugues de diseño nisso. Creãnsela, em sério, creãn no talento que têm vocês. Gráficamente, é, para mim, um dos melhores do mundo. Creãnsela. Nós, quando nos fomos a Lola, era um desafio, porque era uma agência que havia que levar para adelante, estava meio morta. E nós dijimos, não, vamos fazer bem. E mal não, não foi. Eu vou arriscar a dizer uma coisa, porque desde fora tenho visto como vai evolucionando a qualidade, a competitividade do trabalho português. Da mesma maneira, eu posso dizê-lo, o Tchatch, não, porque não é português e ficaria mal. Eu vou arriscar a dizê-lo. Da mesma forma que em Portugal temos de melhor design e da melhor direção de arte que pode existir na Europa, apelo-vos a que pensem bem o que é que podemos fazer de melhor para melhorar a profundidade do pensamento das ideias. Para melhorar a parte conceptual das ideias. Para deixarmos de considerar uma ideia é um trocadilho de palavras. Porque isso é muito superficial. Irmos mais a fundo. sermos mais exigentes de nos compararmos mais as nossas ideias com as ideias dos melhores do mundo. Não com os melhores de Portugal ou de Espanha ou de França. Há conversas que tenho ainda há relativamente pouco tempo com o diretor criativo de França que falava do critério da agência e o critério dela em comparação com outras grandes agências em França e há muito boas agências em França. Não compares com agências em França. Compara com agências e com as melhores do mundo. Porque quem é competitivo no mundo é competitivo em Portugal. Não necessariamente quem é competitivo em Portugal será no mundo como se tem visto ultimamente infelizmente. Por isso temos uma direção de arte super potente mas o pensamento tem que ser muito mais autoexigente. A profundidade da ideia a busca do conceito a parte conceptual é fundamental e falamos algumas vezes nisto os dois. Se há alguma coisa que eu posso aportar com este discurso que estou a ter perante todos vocês é de vos lançar esse reto de tentarem evoluir muito mais a parte conceptual do trabalho que fazem. Bom, seguindo com a história e eu posso dizer também porque tenho meus amigos portugueses e vocês sabem que eu quero Portugal como em meu país eu quero morar aqui. Então, se algum dia alguém quer que eu venha vim. Quando nos fomos a Barcelona não nos fomos a Barcelona abrimos uma primeira oficina em Barcelona. Em realidade abrimos uma em Barcelona abrimos uma em Lisboa abrimos em vários lugares porque ganamos um cliente global então tivemos que crescer muito. Esse crescimento também estou falando muito rápido, Dani. A ver. Esse crescimento também havia que medirlo, ou seja, tínhamos que creer que íbamos a poder, tínhamos que ter uma ambição mais grande, de repente podíamos jogar a grande escala, não estávamos acostumbrados a isso, ou seja, então tínhamos que de repente competir contra Droga Five que trabalhava com nós, tínhamos que competir contra Adam e Eve que eram os que estavam no mesmo grupo, ou seja, tínhamos que competir contra as número 1 todos os dias, todos os dias estábamos que Adam e Eve nos queria quitar Magnum, que Droga Five parece que ia entrar em SEAT, que Widen & Kennedy lo habían invitado em um projeto, então começamos a competir com as agências mais grandes, nós tínhamos que creer que a visão que nós tínhamos da agência era competitiva, ou seja, tínhamos que confiar em isso, de que estava bem, e confiamos, e ganamos muitas vezes e perdimos muitas também, fizemos pitch com Sony contra Adam e Eve e o perdimos, e depois ganamos outros contra SEAT, Widen & Kennedy, peleamos contra outros em Matele e o ganamos contra Fredy Farid, ou seja, era uma lucha constante com grandes agências, mas tínhamos que confiar nosotras em que nossa visão era boa e também em que era uma carreira a longo prazo, ou seja, não era uma carreira de ano a ano, ou seja, nós veníamos de fazer sprint, todo o tempo nos anos fazíamos sprint e de repente teníamos que pensar a 3 anos, 5 anos, nós, uma coisa que falamos muito quando nos fomos de Leo Burnett a Lola, nós dizíamos que jogamos a futebol 5 em Leo Burnett e de repente em Lola passamos a jogar a futebol 11, que é o mesmo deporte mas tem outras dinâmicas, não podes correr toda a cancha, não podes jogar tão rápido aos toques, precisas jogar de outra forma, então isso é um aprendizagem também, que muda um pouco o jogo e isso aprendemos. Onde estamos agora? Nós agora temos aberto Barcelona, temos aberto Madrid, abrimos em París e temos um affiliation agreement aqui com os mochachos de Norma Dean que há uma Lola aqui também. Então, agora, nesse crescimento que nós vamos fazendo, temos que começar a creer no equipe, temos que aprender a delegar, para que nós passei a foto, temos que confiar em que agora, eu tenho que delegar a creatividade em outras pessoas, que o venimos fazendo há anos, e vem melhorando, ele também delega em outras pessoas, temos um SEO para a España, vamos delegando em diferentes equipos, e também temos que confiar em que nada é seguro, nada está gravado na pedra. Eu venia falando com Pedro e ele disse, me gostaria que me lleves a agência a trabalhar, e ele disse, eu acho que não vamos a crescer mais, eu acho que o modelo de agência vai mudar, não vamos ter agência, nós chegamos a ser 300 em um momento, na região como 400, 500, alguma coisa assim. Com os quatro escritórios somos 300 e pouca, outra vez. Mas em Madrid éramos 70 e agora somos 35, em Barcelona éramos 200 e agora somos 25, não acho que crescamos mais disso. E não queremos crescer mais do que isso. Isso é o outro que nos dimos conta, que não queremos crescer, porque o futuro é muito atomizado, dinâmico, se move muito, estamos confiados de que esse é o futuro que vem e estamos confiados de que a mecânica que temos que ter para isso é outra. Não podemos contratar gente com contrato fijo para sempre, porque não sabemos se vão estar, os clientes estão trabalhando mais por projeto, os medios se movem, o que te pide o cliente se movem. Estava contando, Juan, que mais temprano les contava o de Google que vai haver muito AI fazendo muita parte do processo, nós já estamos vivendo, muitos clientes já estão trabalhando com AI, então não te pedem as adaptações, porque já as faz um machine learning, que faz essa aplicação, ou se edit, que o telefone já te edita, mais ou menos entende que é o que has filmado, e te diz, mais ou menos, isso é o melhor, e te edita, te põe música e já está. Não podes competir contra isso, para que vai ter uma pessoa que faz isso se já o faz a máquina? Não o posso ter fixo, o posso ter flexível, isso é importante também, que nós confiamos que a mudança vai ser constante e o temos que interiorizar, não? Quer dizer algo aí? Não. Está callado, não está. Estou falando muito, estou falando muito. Bom, estes são os resultados, foi bem econômicamente, e ganamos um monte de clientes em todo este tempo, e foi muito bem também criativamente. A mí o que mais me gusta de todos os reconhecimentos criativos é que somos o melhor lugar para trabalhar em Espanha. A Madrid é a melhor agência que todo mundo quer trabalhar aí, em Espanha. Isso a mim me encanta, me pone muito feliz. Porque não é simplesmente que ganás premios ou tenés negocio, senão que há uma cultura que atrae a gente. E a cultura, eu vivo diciéndolo, o chabon acá. Porque não é comum ter um CEO que diz todo o tempo, não, se a vida não está boa, não, se isto não vai melhorar, não. Todo mundo não diz, mas como? Não, vão perder dinheiro, sim, e entrarão outros que compensarão isso. Isso para mim é fundamental. E a gente o vive, o vê e o apoia, o sente, o tem dentro. Aí aporto uma coisa. O new business, por exemplo, a relação entre o new business, falando um pouco de negócio, com o dia-a-dia do trabalho da agência para os nossos clientes. Se nós pensarmos quem paga os salários do dia-a-dia das nossas pessoas são os clientes que nos pagam todos os meses ou que nos pagam por projetos, mas aqueles que confiam em nós. como é possível como é possível em alguns momentos ou como seria possível em alguns momentos a nossa ambição de crescer pôr em causa a qualidade do trabalho que fazemos para os nossos clientes. Apenas porque talvez a maior marca de telecomunicações em França nos convidou para um concurso, estamos obrigados a ir porque é até a fã. não estamos obrigados a ir. Se chegamos à conclusão que as condições que nos dão para esse concurso não são suficientemente boas para fazer um bom trabalho, não. Se por acaso nesse momento em que nos chega o PRIF, a agência está tapada de trabalho até acima e não pode dedicar-se para conseguir ganhar o concurso da TFAM, não vamos. Não podemos ir. porque se formos das duas uma ou comprometemos a qualidade do trabalho para os nossos clientes que nos pagam que é intocável porque eles nos pagam ou e ou vamos ao concurso com trabalho menos competitivo e não temos chances de ganhar. Se é para ir com trabalho menos competitivo não vamos perder tempo. Não vamos perder dinheiro. Não entramos. A palavra não na nossa indústria é muito importante. Muito importante. O não a um business, o não a um cliente, mesmo que tenhamos que arriscar a prescindir de um FII mas estamos a defender a qualidade, a convicção da qualidade do nosso trabalho. Porque o trabalho que lhe vendemos é nosso. Não é deles só. É nosso. Bem dito. Bom, isto é importante, digo, creo que não temos que que não é importante porque o digo eu, isto o disse a outra pessoa e me pareceu bom que ele o diga. Pero digo, muitas vezes pensamos que as ideias ou os eventos, as coisas são pontuales. Tuve uma ideia, já está. Já tenho confiança, já está. Não. Todo é um processo. Todo o tempo vai mudando. Uma ideia não é um evento, é um processo. Não sei, os que têm trabalhado comigo sabem. É que, bom, agora como o fazemos? Agora como o fazemos melhor? Agora como modificamos esta parte? Agora como o produzimos? Agora como o vendemos? Agora como o vamos a conhecer? Agora que passa com isto? Agora a gente não está gostando. Agora como... O sea, todo o tempo vai evolucionando e se vai movendo. O mesmo passa com a confiança. Tengo confiança, listo, já está, para sempre. Não. Tens que irla alimentando. Porque a veces há movimentos em que diz para este que está pasando agora. Nós dois nos peleamos mil vezes. Mas mil vezes nos peleamos. Nós vivemos peleando. Não porque nos vemos mal e nos dá confiança, mas porque há vezes que ele tem um ponto de vista e eu não o vou. Mas por que tenes isto? Por que passou? Por que fazes isto assim? Por que? E o falamos. Para mim, eu acho que o pongo depois. Mas digo, é importante entender que é um trabalho de equipe. É um trabalho constante de diálogo. Há uma coisa que eu vi em todas as agências que eu trabalho. A falta de diálogo. É que ele se vai enojar se digo isto. É que ele vai ficar puto se eu digo isto. Não quero ir porque a ver se enoja. Isso é um cáncer que se começa a produzir. Nós dois, desde que trabalhamos juntos, ela diz uma coisa, ele diz o oposto, juntamos, não. Ele diz isto, ele diz isto. Que passa? Por que? E a maioria das vezes é mal entendido. A maioria das vezes é mal entendido. A veces não, a veces é mala leche de um dos dois. E quando é mala leche te dá conta de dizer, não o hagas mais. Não o fazem nunca mais. Mas é importante esse diálogo e entender que nada é instantâneo. Tudo leva tempo. Tiempo, tempo, tudo leva tempo. Tem que acostumbrar-se que as coisas llevan tempo e não são simples. E não é de uma pessoa, de nós dois. Nós dois falamos muito disso. Não é porque nós dois somos assim, todos vão ser assim. Temos que ir involucrando a gente que sienta a confiança, que se sienta a parte involucrada do processo. E isso é... Cortito. Já nem me acordava que terminava isso. A ver, a ideia era para que pudiéramos falar. A nós nos gusta mais o diálogo assim, pan, pan, como se dan conta. Então, te fazem perguntas e nós respondemos, é mais fácil. Porque se não, nos temos que meter na cabeça de todos vocês a entender que é o que queríamos que falámos nós. Poderíamos ter falado mil coisas. Como fizeram essa campanha? Como falaram isso? que é isso? Nós escolhemos esta que nos parecia interessante. Mas, capaz que têm dúvidas de outras coisas e se podemos ajudar. Nós trabalhamos aqui, vivemos aqui, temos gente aqui, entendemos o mercado, podemos ajudar. Somos gente gira. Eu quero fazer uma pergunta. Posso ser a primeira? Claro. Eu lembro-me quando perderam a Seat, visto de fora, parecia um mecatombo, perderam um cliente daqueles gigante, tinham aberto um escritório de propósito e a sensação que eu tive de fora é que se tornaram melhor agência depois de acontecer a perda da Seat. Como é que vocês veem o falhanço? Porque perder uma conta grande não deixa de ser um falhanço, não é? Como é que veem isso na evolução da agência? Como é que lidam com as falhas? Acho que a melhor forma de responder a isso é, não é só com a Seat, nós aprendemos, e não é só na indústria da publicidade. Eu creio que aprendemos mais com os erros do que com os êxitos. Quando perdemos, aprendemos mais do que quando ganhamos. É bom ganhar, mas quando perdemos há que parar e pensar e entender porquê e continuar a melhorar. Perder a Seat foi a melhor coisa que nos podia ter passado. Tu estás a dizer que sim porque viste a diferença. Porque achei que era uma coisa que obviamente era uma péssima notícia, mas eu achei que se tornaram melhor a agência depois. Foi um alívio. Foi tirar um peso de cima. Foi poder fazer a agência muito mais ágil, poder dedicar mais qualidade de tempo aos briefs dos clientes que tínhamos e deixar ter um cliente que tinha um peso tão grande no portfólio de clientes da agência. A Seat, porque tenho uma ideia a nível internacional, pesava só para a Lola, só para a nossa operação, eram 70% do negócio. E além disso, ainda tinha peso em uma série de outros escritórios que trabalhavam para a Seat no mundo. Portanto, não podíamos perder a Seat. Mas também não podíamos perder a nossa cultura. A cultura de defender a qualidade do trabalho. Num cliente que se sentia, a nível central, não tem nada a ver com aqui em Portugal, a nível central se sentia o dono da razão. Eles entendiam que sabiam mais de publicidade, mais de criatividade do que o tchats. E são um monstro, não é? Trabalham só em Martorell, em Barcelona, trabalham mais de 17 mil pessoas na Seat. É uma estrutura super hierárquica, super alemã. E eu gosto muito de trabalhar com alemães, mas é uma estrutura super hierárquica e ditatorial. E foi sempre muito difícil para a Lola conseguir manter a sua cultura e ao mesmo tempo manter o cliente contente. Proteger a qualidade do trabalho e ao mesmo tempo manter o cliente contente. Foi muito difícil, mas conseguimos ao longo de algum tempo e creio que melhoramos bastante a qualidade, o nível de trabalho da marca, melhorou bastante, não só a nível central, como em uma série de países. Mas chegou uma altura e mudou o CEO da Seat, deixou de ser um alemão e passou a ser um italiano e ele queria trabalhar com alguém que estava na DDB e isso estava óbvio para nós. E por isso quiseram mudar, mas para nós foi um tsunami. Ter que fazer um despedimento coletivo, é assim que se diz aqui em Portugal, não é? Ter que fazer um despedimento coletivo de 93 pessoas foi duro, não é? Foi duro, foi muito duro, mas ao fim do dia foi bom. Eu creio que foi bom para as pessoas que passaram por lá e que tiveram que sair porque saíram com tudo aquilo a que tinham direito e foi bom para nós porque nos ajudou a crescer e a entender que se amanhã nos aparece uma outra Seat estamos prontos a dizer que não queremos trabalhar com eles. Porque a cultura deles não tem nada a ver com a nossa cultura. Resposta larga, muito comprida para uma pergunta muito curta. Desde o ponto de vista desde a tua perspectiva que consejo lhe das a uma pessoa que está começando a sua carreira em publicidade ou em desenho? Em desenho ou em publicidade? Em as duas. Para mim em desenho é o melhor momento do mundo. Eu acho que é espectacular. É o melhor porque tudo o que vemos é visual. Não houve um melhor momento para ser um bom desenhador gráfico. Em publicidade eu te diria pensá-lo. Pensá-lo. que queres fazer? Ou seja, que é o que te gusta da publicidade? Em meu caso, por exemplo, eu quando entrou na publicidade eu queria contar coisas que a mi me pareciam interessantes e eu encontrei a publicidade como um amplificador de isso. Pagaban bem, era como natural, de fato, me gostava mais o diseño gráfico, mas eu disse pagam mais em publicidade nessa época e me fui a publicidade. Mas depois me di conta que na realidade isso hoje em dia não o necessitaria porque eu tenho meu canal no Instagram ou no Facebook e já está, eu já conto o que eu quero contar e listo. Se eu for um bom desenhador ou um bom escritor ou um bom videoarte, já está, eu posso viver de isso. Para que vos tenhas unha idea, eu falava o outro dia com os creativos. Nós trabalhamos com Pablo Rochat, não se o conhecem, é um diretor de arte muito bom. Axe lhe pagou a Pablo Rochat 100 mil euros por fazer 5 stickers, 5 stickers para Instagram. A nós, para uma campanha de todo o ano, nos pagou 20 mil. Querés estar na publicidade? Querés estar aí, ou seja, que só vais a viver de uma parte? E querías fazer um concurso conosco. Com ele foi direto. Então, eu digo, há uma forma também de entender, hoje como jovem para vos, que podés jogar em muitos lugares, de fato, é o que te vai passar, vas a jogar em muitos lugares. Se puder voltar no tempo, para mim, é o melhor momento para ser jovem. A não ser porque vamos destruir o planeta, mas se não fosse por isso, é um pequeno detalhe, não vão ter onde viver, é o melhor momento da história, porque ainda não está regulado. Ou seja, dentro de pouco, as leis de copyright vão ser mais duras, vão ser mais complexas, então vai ser mais difícil ser tão creativos, hoje em dia tem que animar, não é mais? Entendeu? Para mim. Você estava falando há pouco sobre as estruturas que vão mudando e conectam um pouco com o papo de agora, que as agências estão ficando menores e elas vão ficando mais modulares, vai perdendo talento, só que você vai ter que trazer de fora frilas para fazer os trabalhos. e aí boa parte do sucesso que eu vejo pelo menos da Lola me parece tem muito a ver com cultura. Como que você vê a longo prazo essa cultura sendo que boa parte das pessoas vão ser freelancers e pessoas que só vão estar nos projetos e não a longo prazo, porque cultura demora um pouco mais de tempo para ser construída? Você sabe que o outro dia cambiou um pouco a minha visão sobre a cultura. Eu não me havia dado conta, mas ouvindo a um criativo, a Bob Braley, ele dizia odio a gente que fala de cultura como cultura, cultura é ganhar. Se você ganas, a gente está feliz e vai trabalhar feliz e vai gostar. Ganar é o que seja, plata, premio, calidad de vida, o que quer. Então eu disse não me havia dado conta de que a cultura era tão forte porque ganávamos. Ou seja, sempre desde que eu comecei a trabalhar a generar eu ser o responsável da cultura, sempre gané. Ou seja, sempre nos foi bem. Sempre ganabas. Ganabas um premio, ganabas que te reías, ganabas que tenías calidad de vida, ganabas amigos. Então eu acho que se seguimos ganando, seja o que seja que definamos, a cultura vai seguir viva. Não é que vai desaparecer e vamos ser 3. Nós agora somos 35. Llegaremos a ser 40. Não acho que seamos 100. A isso é a que me refiro com a estrutura. E talvez se divida em diferentes grupos e diferentes grupos tendrão diferentes tipos de cultura. Não tenho muito medo à perda de cultura, acho. Mas pode que passe também. Há que ver o que passa nesse momento. então. Olá. Obrigado por terem apresentado o modelo de negócio. Vamos ver o que é que a minha diretora criativa na segunda-feira me pede. Vou sempre a ti. Tchau, já se falou hoje aqui de critério, a importância do critério criativo. E os direitos ao criativo, o Pedro Bidarra esteve aqui a falar e falou muito da importância do critério. Gostava de saber quando avalias uma campanha ou um cliente, como é que defines o teu critério? Bueníssima a pergunta. Porque você sabe que isso também foi um aprendizagem agora com ir para París. Em París é muito malo o nível. Pésimo. Ou seja, os criativos com os que eu trabalhava não tinham o mesmo critério. Então eles me diziam isto está bomíssimo. Eu dizia é terrível, como é que parece que está bom? E eu dizia isto está bomíssimo. E eles me diziam não o entendo. Então, eu tinha que recablar toda a minha cabeça e tentar processar por que isto para mim era bom e por que isto para eles não era bom. Lleguei a duas conclusões. Uma conclusão é não tudo o que eu digo que está bom está bom. O que está bom para mim é porque eu quero que tenha um estándar internacional. Por que eu quero que tenha um estándar internacional? Porque eu entendo que compito com tudo o que acontece aqui. Ese é meu entendimento. Chacho entendimento. Agora, há outro paibe que a isso não lhe interessa. É o mais mínimo. Ele quer que o tipo do barrio o vea. E nada mais. Não lhe interessa que seja internacional. Ele não crê no móvel, ele crê na vía pública. E eu antes o atacava a ele. Agora não o atacava. Ele tem uma visão, eu tenho outra. Então, essa é a primeira definição que eu cheguei. E a ele vai bem e a mim vai bem. Mentre eu seja consciente com o que eu creio e consequente com o que eu creio e meus clientes tenham a mesma consequência que eu, estamos bem. Há outros que tendrão outros. Por isso todo o mundo é horrível, mas há um que gosta de dar e outro que gosta de receber. É assim. Há dois tipos de mundos. Então, em meu mundo também tive que analisar como é, que para mim é importante. E para mim o mais importante primeiro é que se base em uma verdade universal. Um insight. Algo que é uma verdade humana detrás de um dado. Tem que ser algo que realmente eu me sinta empático com isso. Por isso, jogos de palavras, todo isso, trocadilho, para mim não existe. Não o vejo como algo interessante, o vejo superficial. Não o vejo profundo. Então, você tem que dizer uma verdade. Você tem que dizer de uma forma novedosa, que eu não tenha visto antes. Isso que parece uma tonteria é terrível. Todos os criatóicos que trabalham comigo o sofrem. Porque, 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 eu tenho uma biblioteca na cabeça de coisas, e quando me contam as ideias eu digo, já está feito. 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 Todas estas vezes. Já está feito. Já está feito. Já está feito. Já está feito. Então, depois de tudo isso, as ideias começam a ir a um lugar que é novo. Ou seja, que não as visto antes. Por lo tal, são mais innovadoras, mais novedosas. Têm mais sorpresas. E a gente, os seres humanos, estamos cablados para a sorpresa. A sorpresa nos chama a atenção. Por isso, todo o que você vê aqui, quando você vê algo sorpreendente, os olhos vão aí. Nesse cérebro funciona assim. Então, busco isso. Mas o busco a meu nível. Não ao nível deste chão. Este chão, ah, agora eu vou fazer esse trocaio para agora e funciona. Genial. Para ele. Para mim, não. Para mim, tem que ser internacional. Tem que ser algo que nunca alguém, antes tenha visto. Algum ponto de vista que nunca antes tenha alguém tenido. É difícil. Dificilíssimo. Vem agora. Dificilíssimo. Vem agora o que eu dizia antes. Quando nós vemos que o nosso sócio tem um nível tão difícil para chegar a uma boa ideia e que custa tantas vezes e tem que dizer tantas vezes não à equipe criativa que está a pensar que está a pensar e volta a pensar e volta a pensar quando chega o momento de vender o trabalho ao cliente há uma responsabilidade nas nossas costas gente de negócio muito importante para entender a ideia para entender o poder que essa ideia tem a profundidade desse pensamento que nos leva a um sweet spot que nunca ninguém explorou antes e que tem poder para fazer a diferença para ajudar aquela marca a vender mais e isso é uma responsabilidade nossa não deles eles chegam ao grande produto nós vendemos eles ajudam-nos a vender mas nós temos que ajudar a criar e quando criam e quando chegam lá há uma responsabilidade enorme nas costas há algumas ideias que já fizemos ao longo destes 12 anos que eu antes de partir para o cliente penso já está vendida eu só tenho que pensar como eu só tenho que pensar na forma já está vendida e há alguns de vocês que estão aqui que já trabalharam comigo e com o Tchados sabem que chegamos à reunião e encontramos a maneira de fazer o cliente entender do poder daquela ideia para transformar o negócio ou transformar a percepção da marca é duro é muito duro isso é importantíssimo que é duro eu digo eu vejo agora em França por exemplo agora estamos trabalhando quatro briefs os quatro briefs eu tenho poucas vezes recebido tan bons briefs como esses quatro que tenho então os creativos vêm e me contam tenho isto primeiro a mim não me podes contar uma ideia me tem que contar mínimo cinco não venís com uma não cinco por quê? porque me tem que contar várias para que podamos comparar para que podamos entender se vêm a contarme uma não outra vai aceitar então já sabem que têm essa exigencia uma vez que vêm empiezan já está hecho já está hecho já está hecho então eles me diziam é que é re difícil e ligo claro se sou a melhor agência da Europa por que difícil se não todas seriam a melhor agência da Europa e por isso é tão divertido por ser difícil é divertido se fosse fácil não era divertido por isso é que nos levantamos todos os dias de manhã ou quase todos porque há dias muito duros também como é óbvio mas há em todas as profissões com a ideia de nos divertirmos a chegar a essa grande ideia ou a vender essa grande ideia ou ajudar a produzir essa grande ideia se fosse fácil não dava gozo não dava gozo não dava gozo chico